Item de número 3, processo número 48500-004496-2012-28, análise da situação econômica e financeira e de inadimplência da concessionária Empresa Energética do Mato Grosso do Sul, Enersul, controlada pela Rede Energia, relator diretor André Pepitani da Nóbrega. Senhores diretores, sobre o relato dos fatos, este processo guarda grande similaridade com os dois que me antecederam. No relatório, faço questão de chamar atenção ao disposto no parágrafo 6, que em abril de 2012, a SFF constatou o início de inadimplência sistêmica das concessionárias controladas pelo Grupo Rede Energia em relação a adeptos intrasetoriais, cujo valor consolidado do Grupo chegou a R$ 365 milhões em 16 de abril de 2012. que o endevidamento consolidado das distribuidoras do Grupo Rede chegou a R$ 5,340 milhões em 30 de setembro de 2011, desconsiderando-se os multos ativos pela incerteza do seu recebimento. E a relação dívida líquida e EBITDA menos CAPEX do Grupo consolidada alcançou um valor expressivo, 19,7 vezes, número esse que não é aceitável pelo mercado. Chama atenção também ao parágrafo final do relato dos fatos, parágrafo 16, que nessa reunião nós estamos fazendo uso de um rito extraordinário, excepcional, para apreciar os processos. E diante de estarmos aplicando esse rito excepcional, temos a previsão, o doutor Julião já ressaltou, que para que nas próximas, em até duas reuniões subsequentes, seja necessário a ratificação dessa decisão. Vamos ratificar essa decisão. Por quê? Pelo fato de estarmos empregando um rito excepcional, não foi dado tempo hábil para as concessionárias promoverem a sustentação oral. A pauta foi publicada em questão de meia hora atrás. Então, o nosso rito já tem essa previsão. Estamos empregando esse instituto, que faz parte da nossa norma organizacional, e vamos segui-la com a ratificação da decisão nas próximas duas sessões. Isso está lá disposto na resolução 468 de 2011, em seu artigo 35. É o relatório, a procuradoria já se manifestou. Sobre a fundamentação, temos em grande medida similaridade com os dois relatores que me antecederam. Eu destaco aqui as peculiaridades da Inersul. A Inersul é controlada pela empresa Holding Rede Energia, que detém a Rede Energia Holding, detém 60,16% de suas ações ordinárias e totais, indiretamente, por intermédio da Holding Rede Power do Brasil, na Inersul, e os outros 39,77% das ações ordinárias e totais. Dessa forma, somando-se a participação direta e indireta da Holding Rede Energia S.A., ela detém 99,92% das ações ordinárias e totais da concessionária Inersul. Chama a atenção também que a área técnica da ANEL, no caso a SFF, indica que a dívida líquida da Inersul, em 30 de junho de 2012, era de R$ 775 milhões. E, desconsiderando-se os multos ativos em razão da incerteza do seu recebimento, e que a relação dívida líquida evite da CAPEX, que o do grupo alcança valor superior a 19,7 vezes, no caso específico da Inersul, o número é de três vezes. A SFF verificou também que a concessionária passou a inadimplir com suas obrigações tributárias, sendo que o volume inadimplido chegou a R$ 9,9 milhões em 30 de junho de 2012, o que, além de caracterizar descumprimento de obrigações contratuais da concessionária, reforça a urgência de equacionamento da situação por parte da concessionária e a necessidade de ação por parte desta agência reguladora. Estou no parágrafo 22, temos que, no que diz respeito à inadimplência tributária, ela alcança R$ 9,9 milhões, e apresenta aqui no quadro como se compõe esse valor. Imposto de renda, R$ 1,4 milhões, contribuição social, R$ 500 mil, PIS, R$ 1,4 milhões, e a maior concentração no imposto federal, o COFINS, de R$ 6,5 milhões, alcançando um total de dívida tributária de R$ 9,9 milhões. Seriam essas as particularidades da INESUL. Sobre a questão da designação do interventor, estou no parágrafo 41, e que, para o presente caso, para ocupar a posição de interventor da INESUL, esta relatoria propõe a nomeação do Sr. Gerson Kelman, como interventor da INESUL, uma vez que, além de possuir a qualificação técnica necessária, com vasta e notória experiência administrativa, inclusive no setor de energia elétrica, Dr. Kelman apresenta indoneidade moral e reputação ilibada, estando, portanto, apto a exercer a função. Dr. Kelman, que exerceu, anterior ao nosso diretor-geral, Nelson Rubini, a posição de diretor-geral desta agência. A remuneração já foi dita e justificada pelos relatores que me antecederam, R$ 41 mil. O Dr. Edivaldo lembrou que já se encontra corrigido, portanto, o Dr. Kelman não precisa fazer greve para ter a correção necessária, a sua remuneração. E passo ao dispositivo de decisão. Com apoio nessa fundamentação e no disposto nos autos do processo 48.500.0044.96.2012, dígito 28, voto pela emissão de resolução autorizativa, como a minuta anexa, a fim de determinar a intervenção na empresa energética do Mato Grosso do Sul, a INESUL, com o fim de assegurar a prestação adequada do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes, nos termos do artigo 5º da medida provisória, editada no último 29 de agosto de 2012, medida provisória nº 577. Voto ainda por designar como interventor o Dr. Gerson Kelman, ex-diretor-geral do Anel, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade 2110741 do Rio de Janeiro e inscrito no CPF sobre o número 155-082-937, dígito 87. fixar a remuneração mensal do interventor em R$ 41 mil e estabelecer que o prazo da intervenção na INESUL será de até um ano, prorrogável a critério desta agência, e declarar indisponíveis os bens dos diretores e dos membros dos conselhos de administração da concessionária, bem como de todos aqueles que tenham estado no exercício das funções de administração nos últimos 12 meses, não podendo, por qualquer forma, direta ou indireta, aliená-los ou onerá-los até a apuração e a liquidação final de suas responsabilidades. Senhores diretores, cito na minuta de resolução, os membros do conselho de administração, são um, dois, três, quatro, seis, sete pessoas, está lá nome a nome com o respectivo CPF, e os membros da diretoria que também, a partir de agora, encontram-se com os bens indisponíveis, tratam-se de seis pessoas. É o voto. Ok, discussão. Só um ponto, doutor Nelson, que é, para a gente deixar isso como mais claro, que foi lido no relatório em que li, mas talvez não com a entonação devida, embora hoje a empresa não faça manifestação sustentacional, dado que a comunicação da reunião foi extraordinária, foi destacado no meu relatório, e também no doutor André, assim como também foi no doutor Romeu, que no dia 19 de abril, a SFF instou o Grupo Rede a se manifestar e apresentar uma solução para o problema. 19 de abril desse ano. Primeiro, o Grupo Rede pediu 60 dias para apresentar esse plano, isso se deu em junho, e agora, em 20 de agosto, pediu mais 90. Então, a agência deu ciência ao grupo do problema que foi identificado, e deu oportunidade para que o grupo apresentasse uma proposta de solução do assunto. Então, é importante deixar isso claro para não se apontar a eventual violação para defesa contraditória. Não é disso que se cuida. A agência deu oportunidade para que o assunto fosse devidamente equacionado. Doutor Julião, fazendo um adendo e a fala do doutor Julião, só precisando dos fatos, A Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira editou o ofício 416, datado de 19 de abril, indicando que o Grupo Rede apresentasse um plano de ação abrangendo todas as concessionárias do grupo, além da própria empresa Rede Energia. E aqui, eu acho que pela relevância, eu vou citar. Foi solicitado expressamente pela Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira da ANEL que o Grupo Rede apresentasse medidas que comprovassem a retomada imediata do recolhimento de encargos setoriais e do pagamento de fornecedores, e os fornecedores me refiram à energia e transmissão, que estão em atraso. A redução gradual da relação dívida líquida-ebitda até 5 vezes e da dívida líquida-ebitda menos capex até 7 vezes em todas as distribuidoras. Ressalvo que na distribuidora em que eu relato essa relação é de 3 vezes, está aderente à meta. Entretanto, temos grande preocupação com a situação econômica do grupo, onde esse valor está alcançando 19,7 vezes. E, por fim, também foi solicitada a liquidação imediata dos empréstimos de multos vencidos a pagar e a receber que envolvesse as distribuidoras, ou envio de documentos que atestassem os respectivos pagamentos, no prazo de 10 dias a contar do recebimento do ofício. Ou seja, liquidar a questão do multo e empréstimo entre empresas do grupo. Só um comentário. Na mesma linha que fiz quando relatei o caso a Celtins, a possibilidade que ainda existe, que eu me referi de um eventual ajuste em função de conveniências do nosso interesse, inclusive, de acomodar algumas situações. Eu me referi, então, no caso da Enersul e da Celtins. Aquela questão do interventor. Nós estamos aqui definindo o interventor, mas existe aí uma possibilidade, eventualmente, de a gente fazer algum ajuste dos nomes entre as empresas. Não alteraria os nomes que estamos definindo. O que o doutor Mel coloca é que, para Celtins, que ele relatou em Enersul, que eu apresento o nome do doutor Kelman, pode ser que ocorra uma alteração. Mas nós, nos valendo aqui da resolução 468, que aprova a norma de organização 18, seu artigo 35, demanda que essa reunião seja ratificada em duas sessões. Então, nessa oportunidade, nós traremos o resultado final. Mas, para que não ocorra especulação, não estamos cogitando outros nomes. Os nomes são esses, talvez uma possível acomodação em outras empresas. Ok. Em votação. O voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O adituído decidiu determinar a intervenção na empresa energética de Mato Grosso do Sul, a Enersul, com o fim de assegurar a prestação adequada do serviço público, distribuição de energia elétrica, e o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentais e legais pertinentes, nos termos do artigo 5º da medida provisória 577, de 29 de agosto de 2012. Designar como interventor o Sr. Gerson Kelman, brasileiro, casado, engenheiro civil, pedido da carteira de identidade colocada, e inscrito no CPF sob o número 15508293787. Os demais detalhes colocados no voto do relator.